A lei Câmara Cascuda, ela é ótima, muito bem escrita, mas ela trata da pessoa que vai dar o dinheiro e do governo do Estado. Ela não trata de quem vai receber o dinheiro. Não sei se vocês já observaram isso, eu estou olhando com o olho da gestora, da pessoa que está sendo paga pelo governo para tomar conta da lei Câmara Cascuda. Mas, então, há um espaço negro onde não se definem as obrigações. E as que se definem, que são muito poucas, elas também não são cumpridas. Sobretudo o registro e a presença do governo do Estado nas ações financiadas pelo governo do Estado. Isso não está acontecendo. O edital do Carnaval, nós mandamos exatamente para verificar se esse compromisso que a pessoa que está recebendo o recurso assume, se ele está cumprindo. Então, nós mandamos para isso e mandamos para todo o Estado do Rio Grande do Norte. Nós pegamos as pessoas da fundação que iam brincar o Carnaval e demos uma diária para elas fazerem a visita aos blocos e trazerem o relatório e as fotografias. Mas, quero dizer, Volga, que a lei Câmara Cascuda precisa ser regulamentada. Vocês que fazem parte do movimento cultural atuante, talvez o mais atuante do Estado do Rio Grande do Norte, deviam levantar essa bandeira. A lei, ela é capenga na questão da regulamentação. Então, por exemplo, se você pegar qualquer documento de legislação federal ou estadual do Brasil, servidores da instituição não podem ser beneficiados. A lei Câmara Cascuda não dá conta disso. Pessoas que trabalham na Fundação de Augusto, elas podem sim pleitear recurso e receber financiamento. Se você pegar qualquer documento da lei federal ou das leis estaduais, nenhuma empresa pode financiar os seus paredes. A lei Câmara Cascuda não tem isso e acontece. E por aí vai. Eu vou citar dois exemplos que são bastante respaldados e em nenhuma lei isso é diferente. Mas só na Câmara Cascuda. Então, há necessidade de democratizar esse acesso, de a gente encontrar caminhos para trabalhar com recursos. Talvez até com mais recursos ou envolver um número maior de pessoas. Qualquer lei federal ou estadual não permite que um produtor tenha dois, três, quatro, cinco projetos. Nessa regulamentação tem umas ressaltas aí. Mas a lei Câmara Cascuda não tem nenhum disciplinamento para isso. Então, você tem seis ou sete produtores culturais no estado do Rio Grande do Norte. Que talvez, eu não podia ter estudado o assunto para trazer o dado, não trouxe. Mas se vocês forem na página da fundação, onde estão expostos todos os projetos apreciados, aprovados pela lei Câmara Cascuda e seus respectivos valores, não estão ainda as prestações de conta, mas irão. Vocês vão ter condições de verificar o nível de concentração que existe na lei. Então, precisa de discussão. Vamos melhorar, vamos trabalhar melhor, vamos abrigar mais projetos, vamos incentivar outros produtores e vamos financiar todos os que levam nas costas e na cabeça a cultura do estado do Rio Grande do Norte. Essa regulamentação do mercenário, que foi posta agora em 10 e 12 de fevereiro, ela define o padrão de gatilho. Não é propriamente um gatilho, mas ela atrela a lei ao orçamento geral do estado. E o nosso não está atrelado. A lei Câmara Cascuda não está atrelada. Na hora que a gente trabalhar o regulamento que defina que o orçamento tem que ter já os recursos, fica claro, não tem dificuldade. Então, esse regulamento, eu acho que está na hora de ser aberto a essa discussão e das pessoas ajudarem nesse trabalho. O grande responsável por isso é o movimento cultural. É o movimento cultural do estado quem tem que levantar essa bandeira e que tem que ajudar a definir que lei é essa. Faltou uma coisa? Se tem um prazo para a governadora assinar para esse ano a lei? Eu gostaria muito que a gente tivesse a regulamentação. Eu vou pedir a vocês para me ajudarem a regulamentar a lei Câmara Cascuda antes da governadora assinar. Fica aqui o pedido ao fórum, formalmente, é que vocês nos ajudem a regulamentar a lei Câmara Cascuda para a gente trabalhar esse ano com mais tranquilidade, com mais transparência, com mais disciplina, né? Com menos tempo, porque a gente passa o ano todinho trabalhando, né? A gente podia pensar em abrir editais. Pode? Rubens, você que parece que é um especialista no assunto, a gente pode abrir editais dentro da lei da renúncia fiscal? Pode. Pode? Hã? Pode? Isso aí era uma coisa formidável, porque se a gente abriu esses editais, a gente organizava, ultrapassava qualquer regulamentação, o próprio edital não regulamentava, né? A questão do Anderson, assim como a mensagem, que a mensagem com o projeto de lei no fundo chegou lá na Assembleia, infelizmente chegou com um prazo que não deu para a gente, de jeito nenhum, né? A primeira coisa que nós fizemos foi bater a lei com a lei Câmara Cascuda. Primeira coisa. Não há conflito. Uma secretária disse que eu disse conflito. E mesmo que houvesse conflito, ele podia ser dirimido com a lei do fundo, porque a lei do fundo é uma lei complementar. A hierarquia das leis é Constituição e lei complementar. Aliás, ela chama-se lei complementar à Constituição. Não podia ter resolvido. Mas não há conflito. A questão de regulamentar à Câmara Cascudo é um decreto. Não é uma lei, é um decreto. É um decreto. Quer dizer, é como se diz, um ato de vontade do governador. Não é? A governadora, no caso. Então, é simplesmente trabalhar o texto desse decreto. Ok? Agora, eu acho que a lei Câmara Cascudo, além de ser regulamentada, ela tem que ser atualizada. E aí, eu volto a falar naquela história da avaliação. O que pode... É perfeitamente possível que saia uma outra lei com a seguinte ameta. A lei tal, 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 passa a vigorar com o seguinte texto. Pronto. Acabou. Entendeu? Altera. O artigo tal passa a ser assim. Entra dois parágrafos, três incisos, cinco alíneas. Isso é muito comum. Há várias leis que modificam outras, alteram outras. Isso é muito fácil de fazer. É só um trabalho braçal de se ver o que está desautorizado na lei antiga e que está atualizado. A minha impressão, Rubens, é que o texto da lei é muito tranquilo. Ele se aplica a qualquer momento e a qualquer instância. Ele é enxuto, absolutamente enxuto. O que precisa, se resolve no nível de regulamentação da própria lei, como o fundamento da lei. Com relação à avaliação, eu já fiz gestão junto à Universidade Federal, o Departamento de Administração. Já tenho, inclusive, uma proposta da diretora do mestrado e do doutorado de administração. Acho que é doutorado. Mestrado ou doutorado. Para fazer cinco módulos de avaliação na lei Câmara Cascudo. Eu já estou com esse material, esperando um pouco as definições dos orçamentos, dos recursos, para ver o que é que a gente tem condição de fazer. Dos cinco módulos propostos por ela, pelo menos dois, eu gostaria de fazer. Um é que faz um estudo comparativo com as outras leis. E o segundo é que faz uma avaliação de impacto das políticas, dos projetos apoiados pela lei Câmara Cascudo na cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Que impacto foi esse? Se teve impacto ao longo desses 13 anos que a lei funciona, eu acho que são 40 milhões de reais que estão postos ao longo desses 13 anos. Então, isso aí já está pensado. O que não implica é que possa haver outros estudos e outras propostas. Mas a Universidade Federal eu já procurei para a gente fazer isso. Só uma coisa, secretária. Eu acho que o melhor avaliador de qualquer coisa é o usuário, o beneficiário. Esse é o melhor avaliador. É isso. É o melhor avaliador. A proposta delas é trabalhar exatamente com três níveis. O empreendedor, o proponente, o financiador, a empresa e os usuários. é uma pesquisa de campo, um estudo de casa. Não seriam apreciados todos os projetos. Então, a minha ideia era trabalhar esses dois com o universitário. Um terceiro, eu já estou fazendo, que é convocando um auditor externo para fazer uma verificação nas prestações de contas. E as prestações de contas da lei Câmara Cascudo, pese os 13 anos que existem e Fábio é testemunha disso. Não tem a apreciação dessa prestação de contas. Elas nunca saíram da Fundação José Augusto. Elas nunca foram encaminhadas para os órgãos de controle nem do governo do Estado, nem os jurídicos externos ao governo do Estado. Então, todas as prestações de contas carecem disso. O controlador geral está pronto já para receber as prestações de contas depois do parecer que nós estamos contratando externo, que já estão sendo feitos. Minha fomenta sobre essa prestação de contas, justamente porque a lei Câmara Cascudo, além dessas deficiências da distribuição de recursos, os que são desparados, também a gente não sabe a proporção de pontos que atinge. Quanto cada mil atinge? E eu ainda confesso um pecado. Estou com um olho grande em cima de quem dá o crédito ao governo do Estado. Porque não tem. No crédito do governo do Estado não aparece nos projetos. Não tem. Eu ia ver um evento aqui e eu disse mano, que tinha uma camiseta. Não, aí veio a camiseta. Não tinha na frente a logomarca do governo do Estado. Era de um lado da COSERN, do outro lado a TV Kabugi e no meio a empresa que fazia o projeto. No verso, junto com 40, 30 ou 40 logomarcas, tinha do governo passado. É a próxima pergunta, né? Você está aí com a... Aqui. Boa tarde. Sou Naelson Abreu, sou circo-itinerante e a gente está à frente aqui no Rio Grande do Norte da Associação Contiguar de Circo. Também tem um assento como representante de circo-itinerante do Colegiado Setorial de Circo, que é do Conselho Nacional de Política Cultural. E quando ouvimos aqui sobre os elitais, sobre os eventos junino, carnaval, queria ver onde o circo se encaixa, principalmente quando nós falamos no circo, o circo-itinerante que tem tanta dificuldade, porque o circo está sempre de passagem. Porém, aqui em Natal nós temos circo com 30 anos que não sai da cidade. E ainda tem gestor que não conhece. Infelizmente. Então, a gente tem... Nós já chegamos a... num dado período aqui em Natal, a encontrar entre Natal e região metropolitana 26 lonas armadas. Entre Natal, São Moçado da Morã, Ciara-Beringue, zonas rurais, litoral. Então, por esse motivo, como no circo, a todo momento o circo... O circo é uma máquina que não para. Quando não está tendo espetáculo, está vendendo espetáculo, está divulgando, está armando, transportando. Por esse motivo, a gente tem tanta dificuldade também de reunir os circenses. Então, a gente queria saber onde o circo se encaixa nesses editais e... e o acesso ao fundo como fica e visto que o circo itinerante tem essa dificuldade, né, por estar sempre se movimentando, como... Quais mecanismos o circo pode utilizar para participar de todos esses... esses fundos e estar entrando nesses editais? é isso. Obrigado. Naelson? Naelson, seu nome? Naelson. Naelson, você está aqui amanhã em Natal? Sim. Às nove de hoje? Sim. Você vai lá na Fundação de Augusto em Cunha? Posso ir? É? É. 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 Você resolve esse assunto amanhã. É. Bom, obrigado. Gostaria já de... estender o convite que foi feito da minha pessoa. Eu devo. Eu não conheço. Eu devo, não? Ah, sim. Porque nós estamos recebendo também a visita aqui de Bel Toledo, que é presidente da Cooperativa Brasileira de Circo, que está aqui do meu lado e veio a Natal para dar oportunidade, porque teve agora os editais, o edital Careguinha, o Pro Cultura, e a cooperativa representou alguns cirmos aqui no Rio Grande do Norte, inclusive três cirmos foram contemplados com o prêmio de 25 mil no Pro Cultura e teve também um prêmio no Careguinha e a cooperativa não só representou eles durante a apresentação para ser contemplado, mas também está prestando toda a consultoria e acompanhamento para que o circo aplique bem esses recursos e entenda como será feita toda a prestação de contas. Então, eu gostaria de amanhã estar contando também com a presença do Paulo e vai estar com a gente. Ok, muito obrigado. Eu acho que o circo é um dos bênçãos da cultura. Uma vez assisti em São Paulo a palestra do Sérgio Brito dizendo que o teatro o teatro popular tem berço para o circo. Porque o circo na Idade Média tinha espetáculos teatrais. As pessoas mais novas não têm contato com o circo. A minha geração é marcada por circo. Eu, inclusive, me lembro do episódio quando eu era garoto de 10 para 12 anos o amigo nosso tentou fugir com o circo. É uma história que se conta muito. Mas, você, Nelson, me perguntou uma coisa aqui. Por falar aqui em avaliação da lei, aqui o artigo segundo que dá as áreas fala artes cênicas, plásticas, gráficas, tecnológicas. Quer dizer, faltou o circo. A gente está, claro, dentro das artes cênicas. É, está em cênica. Mas o circo se fechava mais. É uma questão de se pensar. Mas o circo é uma coisa fabulosa. Ele hoje está muito modificado pelas normas ambientais, que não permite mais os animais, que estão se modernizando em grandes espetáculos. Não permite no circo. É, no circo. No circo. Rodeio, vaquejado. Isso permite, não é? É interessante. Só ressaltando, a Elson é representante nacional dos circos itinerantes. E acho que é importante ressaltar um dos artistas que eu particularmente mais admiro, que é a Nia Moura, que também é do Conselho Nacional de Cultura, que é do circo Broc, que é o palhaço espagueti, que também é, acho que o circo está também representado nacionalmente. Agora também, aí falando enquanto o fórum, queremos um representante do circo na cadeira do fórum. então, me cabe, é como eu vou ressaltar isso sempre. A gente só vai chamar quem vem, a gente precisa de vocês. Então, esse debate mais amplo específico, precisa que vocês se juntem, você, eu e tantos outros, essas 26 lonas, e aí a gente discutir essas políticas públicas específicas para vocês. só para lembrar que na fala da Ramila, nós vamos encerrar as inscrições, porque nós temos uma mesma sequência e a gente precisa parar essas inscrições a pouco. Boa tarde, eu sou a Ramila Souza, eu sou performer, discurso do Guarani, e jornalista. Eu não sei na verdade de si o que eu vou perguntar se eu for contemplar em alguma fala, mas eu queria saber quando será formada a comissão gestora e que formou essa eleita. No fundo, se eu for. Ela vai dizer, ah, esse era um assunto, que era um assunto, aquele assunto era esse, aquele assunto era esse. Na discussão que houve na Assembleia Legislativa, ficou assinado um acordo entre os artistas que estavam presentes, o pessoal da Fundação de Augusto, estava eu, estava Daniela e Brito, estava o deputado Mineiro, ficou acertado um acordo que os quatro representantes que iriam ser eleitos para compor a comissão da lei ou do Fundo de Autocultura representariam as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Ocorre que, no texto da lei, isso, por acaso, não apareceu. Daniela especificamente, que é eleitora de Mineiro, ligou para Mineiro, conversou com ele, seguiu a cópia desses documentos e na cópia do documento está posto dessa forma. Eu conversei com o governo, se havia necessidade de pedir a Assembleia para fazer um reparo na lei, porque, na realidade, a lei saiu com essa falha, mas a parte jurídica do governo entende que, na regulamentação, a gente define isso. Então, está mantido esse compromisso. Eu já estou estudando as divisões geográficas dos estados do Rio Grande do Norte para saber os cortes que nós vamos propor na regulamentação para a eleição. Então, a eleição está prevista na regulamentação que está sendo trabalhada. Eu acho que, antes do fim de março, está tudo resolvido. Mas é porque o governo antecei, tem passos de tartaruga e a cada passo que vai é dez para trás, porque é assim que funciona o serviço público. Quem está nele sabe que é assim. Se um quer fazer dez, prefeitos e não façam. Isso é um sofrimento muito grande, dá um trabalho muito grande, mas nós vamos fazer porque a gente já fez a contribuição mais importante para a cultura que o governo Alva Ciarri já deu o prefeição do fim. Daqui para frente é salvo. Mas vamos fazer mais coisas. Vamos fazer mais coisas. Mas aqui para frente eu acho que já vai ser salvo. Encerrando já? Posso encerrar? Vai ter mais alguma pergunta? Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Paulo Laguaja. Sou audiovisual aqui de Natal. Fiz de Paulo, já estou me tremendo. Já estou me tremendo. Não estou me perguntando. Eu vou falar em editais futuros, eu vou falar em editais passados. É que desde 2009, eu e mais três, ou tem isso, ganhamos um prêmio de audiovisual feito pela Fundação José Augusto, um prêmio esse chamado William Cohen. Nós começamos a fazer as despesas porque acreditamos na seriedade do edital, que foi feito no governo da Viva de Faria, depois do orçado pelo vice, Iberê, mas a dívida é a responsabilidade do Estado, não é de um governo. Então, há cerca de um ano eu fui conversar com a professora exaula e ela me disse que tinha nomeado uma comissão que estava estudando os débitos deixados pelo governo de Estado no dia passado e que daria uma resposta brevemente sobre o pagamento desses prêmios. Essa é a resposta que nós estamos aguardando aqui publicamente. Eu tinha razão de ficar frita já com a sua pergunta. Laguarda, eu queria dizer uma coisa a respeito dos R$ 20 milhões que está posto na lei que autoriza a implantação do fundo esse ano. Esses recursos, esses R$ 20 milhões vão ser retirados dos órgãos do governo, do orçamento que já existe. então a composição dos recursos para o Fundo Estado da Agricultura implica na transferência de orçamento da Fundação José Augusto ao fundo. Então o fundo tem que dizer e está dizendo ao governo do Estado quanto dos recursos que ele tem podem ser repassados para o fundo. Além da Fundação José Augusto, a Fundação de outros órgãos do governo vão ter que colaborar para que se integralize os recursos do fundo. Porque não existe esse orçamento do fundo. Não é isso? Não é isso? Não está no orçamento. Então alguém vai ter que dar os seus recursos. Então a Fundação José Augusto vai comparecer talvez com um volume que seja o maior de todas as secretarias. Ela vai abrir mão de recursos e de funções que ela vai deixar de exercer que vão passar para o fundo. Está certo? Porque esses recursos precisam ir. E isso me deixa numa situação muito mais difícil do que o que estava no ano passado quando comecei com você. Naquela hora nós temos 8 bilhões para liquidar de conto de débitos. Conseguimos no ano passado liquidar 3 bilhões. o critério foi as ações já realizadas. Mesmo assim eu ainda tenho débito de ações já realizadas como o alto de Santana como o alto de São João e mais algumas pequenas coisas mas na maioria dos 10 bilhões todos foram privilégios foram voltados mais para as ações culturais não para os fornecedores. Agora esse ano eu me vejo com muito mais dificuldade inclusive gostaria imensamente de pagar pelo menos o seu prêmio porque eu sei que ele foi executado hoje na fase de conclusão o que não é o caso dos outros. Os outros parecem que não ganharam o edital mas não executaram e sei que pelo que você me disse que você já antecipou as ações do documentário do filme que você está fazendo. Eu tenho essa dificuldade eu continuo e não entendo a resposta vamos conversar? A vontade que a gente tem é de pagar tudo mas 8 milhões de reais que foi o que ficou era todo o orçamento da Fundação José Augusto ano passado tirando a folha de pagamento o orçamento da Fundação José Augusto ano passado era esse ciclo. Está certo? Então é assim a escolha de Sofia é a escolha de Sofia eu tenho uma condição de pagar o que foi passado e não fazer nada ou tenho uma condição de dizer vamos equacionar aqui aliás quando eu sou de Libra eu vou mais procurando os equilíbrios então vamos ver se a gente paga um pouco aqui um pouco ali os altos que estamos devendo precisamos pagar no seu trabalho também mas não tenho muita perspectiva com referência a todos os editais estou fazendo uma recebi uma cobrança do pessoal de Janduís que tem editais e enganhei para o setor jurídico para ele dizer qual é a minha possibilidade jurídica de tratar esse assunto porque eu pessoalmente na compatibilização não tenho ainda essa resposta mais uns dois como mais uns dois os dois os dois Lula Medeiros Lula Medeiros e Chico Vila tem mais algum acho que tem mais não só tem isso não então eu estou consultando o setor jurídico do governo o que é que o governo pode fazer porque se eu for pagar eu não vou fazer nada não tem fundo não tem nada preciso ter essa resposta jurídica eu não tenho e lamento muito dizer isso mas espero ter luz mais na frente só um pequeno atento sobre a questão de como funcionam os tais créditos especiais vamos que o governo qualquer crie uma secretaria de esporte depois do lançamento tem sido encaminhado para o lançamento existem dotações destinadas para esporte educação isso tudo passará para a nova secretaria de esporte é assim que funciona ok é só para acho que várias pessoas se manifestaram com os editais anteriores naquela época havia uma intenção de se criar o fundo de se conquistar recursos para se ter um fundo de cultura através da criação desses editais eu vou dizer isso porque eu participei daquela primeira ideia de como era para ter um recurso destinado para fundo de cultura contudo como nasceram aqueles editais foi com a intenção de que existissem recursos para um fundo de cultura antes de ter uma lei já existiam os editais serão estados contudo todos os prêmios que foram 13 não vou me lembrar se todos os prêmios foram abertos foram contemplados todos eles todos os três com todos todos os premiados somariam todos eles um milhão de reais todos 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 existia existia um orçamento voltado uma venda suplementar de um milhão de reais para a fundação vamos ver o uso naquele período e com esse um milhão de reais então se abriam 13 editais e daí foram contempladas as pessoas então só para para respaldar o que Paulo está falando no caso específico dele e também outras pessoas que levantaram todos os prêmios se fossem todos eles premiados somaria o montante de um milhão de reais que não é exatamente essa dívida e sem dúvida nenhuma eu estou falando de 8 bilhões de reais 8 bilhões de reais a dívida total total eu só estou colocando que a dívida dos editais o milhão que você está falando está excluído e parte desses editais nós pagamos durante o ano o Porto de Campinas nós pagamos pagamos outras 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 eu não estou nem só estou repassando ao fórum que a informação de todos os editais somava naquela época esse montante de um milhão então esse montante dos que estão em aberto deve se somar 300 mil 350 é esse montante que a gente está falando com relação aos editais e certamente aí não sei se em Uber teria um esclarecimento deve haver uma proteção jurídica para que um ato de governo tenha que ser cumprido porque nós ficamos a todo tempo numa situação de que tem um recurso faz o edital é contemplado o dinheiro vira um anca ou se banha outro e os gestores tem essa prerrogativa natural de fazer a sua intenção ali enquanto gestor contudo não dá para o Estado ir acumulando essas dívidas para aleitar todos aqui que sabem o fundo de cultura do município do ano passado que era o montante de 400 mil foram feitos foi feito edital contemplados os projetos e contudo o ano virou e não foi passado o recurso então até agora não houve não houve nada eu queria saber de essa se terminamos as perguntas não eu preciso saber porque ele estava coordenando as inscrições hoje eu tinha pedido há um tempo não é? hoje então me desculpe é porque meu coordenador de plenária não está aqui para me assessorar pode falar por favor eu me chamo Carlos Eufrato sou servidoteco na universidade mas não estou aqui com a incumbência de representar a instituição do qual eu sou para o Instagram e sim na condição de profissional envolvido com a fotografia discutir políticas públicas é um tema muito sério sou também profissional graduado nessa área mas o que me traz aqui a preocupação é quando da escolha dos membros que irão compor esse conceito digo isso porque na universidade por três vezes pude representar o meu segmento em instâncias superiores como consumo e conselho o bom seria que a representação se desse da forma mais democrática e de preferência de forma equânime para que prevalecesse não somente o sentimento o desejo em representar e defender os anseios dos profissionais e liga o que fazem a arte que é um bem essencial a todos então nesse sentido reitero a preocupação da colega quando diz qual de fato ou quais de fato os critérios para nomear para aprovar os membros que irão representar todos nós como disse digo isso por experiência por dois importantes segmentos daquela instituição que é o consumo e consagre onde fui durante gestão de três reitores dentro daqueles colegiados então essa preocupação é de gente e seria interessante que pudesse aprofundar e de forma que a representação se dá nesse importante conceito o que nós temos na lei hoje é o seguinte a secretária preside dois representantes do estado funcionários efetivos da fundação de augusto outros que estejam trabalhando lá sentidos dois indicados pelo conselho estadual de cultura aí é preciso ver como é que funciona o mecanismo do conselho estadual de cultura para indicar agora o que a lei diz e é claro é que são dois dois membros indicados pelo conselho estadual de cultura ok e os quatro membros da classe artística ouve esse atravessamento aí e o que está dito aqui simplesmente são quatro escolhas públicas ok é a comissão gestora fica encarregada a primeira comissão gestora está na lei também ela tem que fazer o que está na lei o legimento interno posso fazer uma observação apesar do fundo da lei do fundo estadual a cultura não tem sido discutida em todos os a exaustão que a gente sempre sonha e quer ela foi feita em cima das que existe no Brasil que foram discutidas muitas vezes por vocês ou pelos pares ou pelos gestores e os movimentos culturais que estão postos em todos os estados brasileiros especificamente eu me voltei muito para a lei do Ceará porque quem fez a lei do Ceará foi a secretária que esteve aqui hoje de manhã com vocês da economia criativa Cláudia Leitão então do Ceará quem fez foi Cláudia Leitão quando era secretária de cultura do Ceará e ela teve uma gestão importante do estado do Ceará tanto é que ela foi alçada para o Ministério da Cultura então eu acho quando eu fui me debruçar sobre esse assunto eu achei que percorreu os passos que Cláudia Leitão teria percorrido dava legitimidade na medida do possível o processo que estava sendo encaminhado a outra fonte que eu busquei para inspirar a criação do fundo foi um estado mais ao centro-sul que foi Minas que tem uma fórmula bastante diferente mas que é uma fórmula de sucesso que investe milhões e milhões em cultura e eu achei que era um bom modelo mas não era um modelo que se prestava muito a nossa realidade porque ele já estava no patamar muito de negócio muito de empreste muito de outro patamar de ação cultural então na realidade essa lei persegue as pisadas de Cláudia Leitão próxima pergunta boa tarde eu sou Ivo Maia sou artista clássico sou poeta eu queria fazer uma ressalva e uma pergunta mas antes eu quero parabenizar a senhora secretária Isaura quando ela lê na paperna que criou o primeiro salão de artes visuais a trampa lá do NIPA segundo salão e o terceiro salão foram três salões sérios quem ganhou o prêmio recebeu mas como artista clássico eu quero dizer para os senhores que existe tanta burocracia nesses fundos entendeu que no final resume de nada e como artista clássico eu venho numa luta desde o ano passado o primeiro fórum que aconteceu aqui eu prestigiei e falei sobre um convite que fizeram a mim para mim a França representar o Rio Grande do Norte a Paris mas que existia um custo e como eu iria até lá e até hoje não conseguia então a curadora me deu uma chance ainda para esse ano como eu posso chegar até lá conhecia que a ministra da cultura Ana de Olana inclusive ela recebeu um presente do diretor do IFRN uma mandala de minha autoria e ela endossou de que o subsídio para me chegar até a França seria viável mas vamos desburocratizar essas coisas para você ter uma ideia saiu o edital quem não está sabendo passa a saber agora que saiu o edital do 16º salão de as visuais contemporâneas da FUNCART e prorrogaram prorrogaram e se encerram as inscrições e hoje eu fui fazer minha inscrição para minha surpresa irmãos e para a surpresa de vocês se encerram as inscrições só tinha 5 pessoas inscritas e o rapaz coordenador disse eu não sei o que eu vou fazer porque amanhã não dá para se inscrever 30 pessoas para ser selecionado então está tão sem crédito essas coisas que só falácia 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 não chega não alimenta a nossa alma porque o que alimenta a alma do artista são as ações então eu gostaria de saber em que patamar fica como o circo em que patamar fica as artes plásticas nos fundos eu tenho um convite para ir para a França e tem um puxo eu não posso puxar a minha ida como é que o circo eu gostaria assim como a senhora fez para o circo vai amanhã eu gostaria de ter vai amanhã pode ir amanhã que a gente quer e tem um puxar a minha ida próxima pergunta terminou quem é o próximo não tem nada essa tem mais quantas o que eu tinha entendido então tá certo tem mais uma pessoa que eu não consegui compreender depois oito gente é só assim é preciso que haja essa dinâmica que temos uma outra mesa e também nossos convidados tem outros compromissos eu sou careca bom, boa tarde eu me chamo Edson Silva sou um sócio mudador e gestor da Casa da Ribeira e quero parabenizar a iniciativa mais uma vez do fórum que é uma forma que a gente encontra de pensar a cultura no estado isso é muito importante bom, vou dirigir minha fala e minha pergunta para a mesa para o professor Isaura e vocês que estão participando bom, eu queria reforçar da fala do FOCA na questão quanto a negocia fiscal para o início das atividades de captação de recursos quanto à lei então eu acho bacana quando a professora fala de regulamentar isso para que a gente possa ter um prazo mais rápido mesmo porque a sensação de nós produtores do estado é que a coisa só começa como projetos culturais regulamentados pela lei por exemplo só começam a funcionar a partir de junho e a gente precisa trabalhar janeiro, fevereiro, março abril, maio porque uma vez que tenha acontecido nos outros governos o ano passado aconteceu se eu não me engano em março quer dizer abril a gente vai captar até a documentação sair uma empresa como a Petrobras por exemplo são três meses então os projetos começam em agosto então eu queria reforçar isso já a partir da sua fala professora da importância de regulamentar e conseguirmos que isso seja realmente antecipado isso perfeito tá aí outra outra questão quero paralisar a iniciativa do governo lembrando que realmente a governadora quando em campanha fez um discurso na Casa da Ribeira falando da importância do fundo e a gente está vendo ele acontecer quero paralisar nesse sentido quero dizer também que ele aconteceu importante mas a gente sentiu falta de tempo para se pensar nele eu acho que agora essa questão da regulamentação a gente reafirma a fala da Tatiana as pessoas não aparecem não escutem então está aí o convite vamos sentar vamos conversar toda a sociedade artística política que está pensando junto com o governo para que realmente a gente tenha um fundo que funcione junto com a lei que é uma hoje das oportunidades que a gente tem de trabalhar também ainda na lei a gente sente muita falta professora de quando a gente com relação talvez não sei que dificuldade é uma dificuldade já falei isso para a senhora e não sei de que forma a gente podia tentar melhorar a questão da comissão o trabalho que a comissão tem no sentido de se encontrar às vezes tem dificuldade de se encontrar a comissão toda para avaliar os projetos às vezes a reunião demora às vezes tem uma reunião que está marcada e tem que ser adiada então fica uma sugestão de se pensar uma forma de que se tenha realmente a cada um mês vai ter reunião mas que essa reunião aconteça que às vezes a gente perde alguns prazos nesse sentido fica essa sugestão nesse sentido da comissão e para finalizar elogiar muito a iniciativa que a senhora acabou de colocar do estudo de caso com relação como reverbera a lei no estado junto principalmente ao público consumidor junto às instituições que agilizam e ao empresariado e ao governo é isso a questão da lei do fundo ela tem que ser diz a lei que ela tem que ser regulamentada até 90 dias da publicação dois meses já se foram porque ela foi publicada no dia 30 de dezembro ok agora é muito comum mas é muito comum mesmo leis ficarem até hoje sem 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 regulamentar é possível a questão da regulamentação da lei que é que a senhora que a senhora que a senhora que a senhora é todas as obrigações que o estado tem que ter e todas as obrigações que o patrocinador tem que ir a lei não eu digo a lei do fundo a lei do fundo tem que ser ela deveria ser regulamentada até final de março são 90 dias dois já foram dois meses já foram agora isso isso ocorre quando não há controle social e participação popular o governo faz o decreto de regulamentação sozinho porque o decreto é um ato de vontade própria do governante não passa pelo parlamento ok o que nós temos que fazer vai ter panela para não perder o prazo já que não tem prorrogação o professor acabou de dizer aqui que vai mas vai ser disponibilizado no site o primeiro passo seria você tirar um consenso sobre o que deve conter essa regulamentação e formalizar protocolar o órgão de cultura do estado próxima pergunta eu sou Gilvane do Alvato sou da União das Bandas de Música do Rio Grande do Morte a Uniban juntamente com o Bem Bem Mandas vai fazendo esse movimento de bandas que contempla cerca de 115 bandas em atuação do estado me preocupa essa forma como vai ser resolvida essa questão da comissão gestora que é como o professor disse não adianta ter fundo não adianta ter a gestão desse fundo quando fala aí da escolha pública dessa representação da sociedade civil eu não consegui entender como é essa história dessa escolha pública o que é escolha pública a escolha da sociedade civil quem é que escolha nós de que forma é feito isso eu acho que nesse processo como todo que está sendo discutido aqui eu acho que um grande lance aí para nós é a questão do fórum tem uma coordenação hoje foi dito que cada segmento tem a representação do setor nesse 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 fórum e a gente é a gente que tem que sentar e começar a fazer as coisas realmente acontecer e as bandas de música que representam um setor significante são mais de 10 mil músicos no estado do Rio Grande do Norte é um setor importante que tem que estar aí visto com boas olhos nesse processo mas essa é uma questão outra questão é sobre os pontos de cultura não foi falado nada aqui sobre pontos de cultura e é uma vergonha é uma ponto de cultura no nosso estado é uma vergonha nós temos algumas bandas de música que são pontos de cultura que continuam executando o projeto pagando as pessoas dos seus próprios recursos fazendo bingo fazendo riff e tal para ver se a coisa continua sem parar e até hoje a história é que não tem dinheiro que foi uma conta do outro governo que esse governo não paga e essa história não pode mais acontecer assim certo então o governo do estado tem que resolver essa história dos pontos de cultura como é que vai ser feito se não vai ser mais pago não tem essa história que qual é a história que eu disse eu fiquei tão agoniada sim não tá ponto de cultura não é um programa do governo do estado é um programa do governo federal certo então o governo federal fez um convênio com o governo do estado que aporta uma contrapartida para financiar os pontos de cultura ocorre que o governo federal até hoje só pagou uma parcela que foi a que vocês receberam tá certo quando nós chegamos no governo esse ano em janeiro havia 16 pontos de cultura que não tinham recebido ainda e eram os pontos que funcionavam nas casas de cultura então o que é que eu imaginei que se o dinheiro for para a casa de cultura vai garantir uma mobilização uma ação na cidade o que que eu fiz fui lá na governadora e disse governadora vamos antecipar a contrapartida para pagar os pontos de cultura que estão nas casas a governadora prontamente acedeu e nós pagamos 16 pontos de cultura com antecipação da contrapartida convênio estabelecido entre o governo do estado e o governo federal diz que o governo do estado só deve contra a partida a partir do recebimento da segunda parcela que nós nunca recebemos então as casas de cultura receberam a antecipação o saldo que existia na conta que existia um saldo em torno de 400 mil reais dos pontos de cultura que não tinham sido pagos e nós agregamos com recurso da fonte 6 já antecipando contra a partida mais 400 mil reais e pagamos a 16 pontos de cultura que funcionavam nas casas de cultura a conversa é essa não existe outra agora tem outra conversa para você está certo? fora e dizer o convênio o convênio do governo federal com o governo estadual se vencia em fevereiro desse ano agora esse mês aí o governo federal que está pagando pontos de cultura resolveu que no caso do Rio Grande do Norte não ia pagar antes de renovar está certo? e ele mesmo o governo federal fez uma renovação dos pontos de cultura e publicou no diário oficial ocorre que o dinheiro ainda não chegou na hora que chegar não precisa ninguém me cobrar eu vou fazer uma festa para pagar esses pontos de cultura fique tranquilo outra coisa tem um problema no convênio dos pontos de cultura o convênio que o governo do estado assinou com o governo federal dá conta de que cada ponto de cultura vai receber 40 mil reais e o convênio que o governo do estado assinou com os pontos de cultura dá conta que cada ponto de cultura vai receber 60 mil reais então há uma diferença de 20 mil reais em cada ponto de cultura que eu estou louca para saber quem vai pagar essa conta deixa eu fazer uma observação que eu participei desse convênio no Rio Grande do Norte foram feitos naquele convênio 53 pontos de cultura sendo que 30 receberiam 180 mil reais 60 mil por ano e 23 que são as associações da casa de cultura receberiam 40 mil mas são 23 estou dizendo no convênio quando foi assinado pronto eu estou dizendo no convênio como foi assinado não sei depois eu saí não sei como ficou aquele que foi assinado era isso então por que que o convênio das casas de cultura receberiam 40 mil reais porque a contrapartida que é do governo que é 20 mil reais por ano já estaria sendo dada por conta de serem sede na casa de cultura ou seja eles receberiam 60 mil contudo os 20 mil o governo ia dar não em dinheiro iria dar com a sede da casa de cultura com o telefone com o pagamento da água da energia pagando essa parte a contrapartida do governo seria essa só aconteceu essa negociação nos pontos de cultura no Rio Grande do Norte porque não existia casa de cultura em outro lugar então na verdade dos 53 convenhados 30 foram contemplados no edital de 180 mil 60 mil por ano e 23 naquela ocasião 40 mil por ano que eram as casas de cultura então só pra dar esse dado no ano de 2009 que acho que foi o último ano do governo houve o repasse da segunda parcela e não houve a contrapartida do governo e por isso o recurso do ministério voltou pro ministério e a gente está aguardando que o próprio ministério convenha a professora está dizendo o convênio e o recurso é do governo federal o governo estadual tem que aguardar que seja a parte do governo federal pra chegar depois a ponto aí a cobrança nossa do fórum tem que ser direto com o ministério porque o problema do ponto é no ministério eu estou fazendo o seguinte eu estou respeitando as inscrições a gente tem as inscrições a gente tem as inscrições a gente tem as inscrições inclusive publicado de área oficial e sempre se colocou que esses 13 ia haver um trem desses 13 pontos que nunca aconteceram que não aconteceram inclusive assim há desistência de pontos pontos que não não estava legal não estava legal uma documentação e no entanto assim esses surpreendentes nunca assumiram essas vagas que possivelmente existiam e esse ano não, no final do ano passado a gente teve notícia até assim começando foi no Twitter ou no Facebook de que esses 13 seriam uma invenção e como esse é o fórum da cultura pode guardar eu acho que era bom que a gente esclarecesse que invenção é essa se foi a gente que os 13 que inventamos ou quem foi que inventou como foi que se inventou isso como se chegou a isso e como é que se desmanchou isso também era bom que a gente tivesse clareza se tratasse com mais respeito quem produz cultura e teatro nessa técnica é, eu vou pedir mil desculpas a você não, deixa eu lhe fazer essa desculpa e assim o tema dessa mesa que é o fundo de cultura eu sei que o Gui também assim peço mil desculpas a gente tem vontade de debater o tema e sei a polêmica que é o ponto de cultura tanto que existe direção de pontos de cultura reunião de pontos de cultura existe quase que um segmento cultural de pontos de cultura então eu vou pedir desculpas a vocês por conta do adiantado da hora e pedir que isso seja a pauta de uma das nossas reuniões do fórum eu até abri uma representação dentro dos segmentos para pontos de cultura naquelas representações que a gente fez pela manhã e a gente discutir numa reunião específica sobre esse assunto de ponto de cultura senão a nossa reunião pode se perder e a gente abrir para a próxima pergunta se todos permitem eu queria voltar só quando o companheiro das bandas falou sobre a comissão gestora que eu acho muito importante o que a lei diz é que a comissão gestora tem quatro representantes indicados pela classe artística mediante escolha consulta pública não era para ter saído assim era para isso ter sido definido em critérios mas não foi agora a própria presença do governo que reconhece que o governo reconhece que a classe artística tem uma organização então as organizações da classe artística é que tem que definir como vão se indicar os quatro representantes porque a lei só diz isso quatro representantes da classe artística indicados pela classe artística mediante escolha pública você conhece esse acordo firmado lá no gabinete do deputado mineiro que diz um pouquinho diferente não é isso? é pronto a gente vai utilizar o que eu disse era para que os critérios dessa escolha saíssem na lei mas não saíram não eu estou falando não 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 tem um acordo pode estar na lei se não faltar a lei para a Assembleia não vai para consertar a lei que eu acho que não interessa nem ao governo nem aos produtores culturais se a gente acertou isso e se nós somos pessoas de responsabilidade que o deputado mineiro é e que eu sou e que nós acertamos e temos um documento escrito onde os quatro membros serão eleitos pelas representações do Estado do Rio Grande do Norte dos vários setores tem que decidir qual é o mapa da geografia está certo? então nós vamos respeitar isso essa é a intenção do governo essa é a minha posição inclusive porque eu acho que quando você assina eu sou da amiga mesmo negócio do bigode não tem mais supeza é essa agora você pode votar isso aí na regulamentação mas também pode se houver uma necessidade é suspender e vamos recopular a lei que veio com o erro a lei está errada porque o acordo que foi firmado no gabinete do deputado mineiro na presença de mineiro de Daniela e Brito e de mais três ou quatro pessoas do movimento cultural foi esse uma conversa diferente disso a gente põe o assunto para iniciar de novo mas eu acho que não é interesse nem da classe artística nem meu que quero que as coisas andem ligeiras e tenha raiva porque não andam vamos usar a regulamentação eu tenho o documento assinado para todo mundo boa tarde meu nome é Mui Rocha sou o meu nome e sou o documentarista do pessoal do FN está tudo na mesa há diversos avanços que a gente pode perceber nessa tarde a própria cidade do FN e a aprovação da lei a aprovação do FN isso aí não deixa de ser um avanço mérito do governo do FN e da classe artística que se manifestou sem a manifestação dos artistas isso não teria ocorrido sem a participação a ação cidadã e a expressão da democracia direta mas aí a gente chega a dois pontos para que essa democracia se concretize de forma mais ampla de forma mais sistemática é necessário que as pessoas conheçam os discos conheçam o fundo conheçam as leis e para isso foi pensado algum tipo de oficina alguma tipo de ação educativa alguma tipo de ação continuada para que as pessoas conheçam em profundidade esses temas e não só aqui na Granada onde esse tipo de ação seria mais fácil mas também nos fóruns do interior nas casas de cultura ou mesmo nos municípios onde não há casas de cultura por outro lado tem uma outra pergunta a gente percebe que há uma demanda muito grande a cultura é um elemento gerador de muitas oportunidades gera riqueza gera autoestima sempre na área tão importante a gente tem aí até agora a preservação de 0% para o investimento nesse assunto seria interessante se fosse 1% que houvesse um compromisso sistemático para a progressão desse tipo de que alcançasse metas maiores é isso obrigado talvez você tenha chegado um pouco atrás não tenha assistido a essa discussão 0,5% é o que define a Constituição Federal e é um compromisso que quando o sistema nacional a Constituição Federal aceitar 1,5% o governo se adequa em meio outro assunto foi a capacitação também quando iniciamos a nossa conversa aqui demos conta que tivemos 300 encontros nas casas de cultura ou 300 encontros não 40 encontros nas casas de cultura durante todo esse mês de janeiro e que alcançamos um público estimado entre 1.600 pessoas qualificadas na produção cultural conversando entre vários assuntos entre eles no Estado de cultura mas o que é isso nós temos a discussão podemos que fazer não oi tem pessoa que você não pegou realmente essa parte mas quando nós colocamos aqui a questão do controle social e da participação a gente disse que para haver controle social e participação tem que haver fiscalização e dissemos que para fiscalizar você tem que começar conhecendo que você vai fiscalizar eu peguei eu estava meio desmanhando mas eu gostaria que esse ponto fosse melhor inclusive esse material para a gente pode servir de base para o que a gente me está na discutir como como ele é seu com o controle social e como participar Bom pessoal Tatiana é que você está aí eu sugeri que a gente possa fazer assim um pequeno intervalo de cinco minutinhos porque deixa eu só então fechar aqui eu acho que eu vou reforçar a informação essa documentação que o professor o espaço trouxe para a gente falando sobre a legislação profunda explicando tudo o que como é o que está na lei também uma situação que eu tenho conhecimento do grupo que eu não trago ele já disponibilizou o presente do blog vai estar no blog oficial do blog para qualquer um consultar